Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Rosa, tenho 45 anos e eu fiz uma cirurgia com o doutor Christian de mentoplastia em novembro do ano passado e quatro meses após eu procurei a doutora Renata para começar o tratamento de laser terapia e eu tive uma recuperação muito boa do mento. Com cinco meses após eu já estava bem recuperada, a gente tinha recuperado 70% da sensação de queixo duro preso eu estava com pouca parestesia e pouca sensação de formigamento na boca. Eu falei a minha idade porque quanto mais hélia, mais demora a regeneração do nervo. Com cinco meses eu tive um resultado super bom e tem pessoas que ficam com receio após fazer a cirurgia quando percebe que estava o queixo duro preso ou com a sensação de parestesia, fico com receio de procurar o médico por ele já ter feito um tempo a cirurgia. Eu procurei quatro meses após e tive um resultado super positivo e após esses cinco meses de tratamento com a doutora que já tinha recuperado super bem o queixo duro preso já tinha sumido completamente, eu estava com um pouco de parestesia ainda eu precisei fazer uma cirurgia de tiroides e eu fiz uma cirurgia por auricular, né? que foi por trás da orelha e abriu toda essa parte, então eu tive novamente a parestesia, entortei a boca e agora fazem quantos meses, doutora, que a gente está fazendo? A gente está fazendo desde agosto para paralisia facial, então a gente faz quatro meses, né? Quatro meses que foi após a cirurgia, eu já recuperei quase 100% a parte da boca torta e da parestesia e estou com lá e formigamento só nessa parte do lábio, então em cinco meses o resultado está sendo super positivo também então eu super indico quem fez cirurgia de bentoplastia ou cirurgia de tiroides como a minha que é ou auricular ou até aqui pelo queixo também, quem faz a cirurgia total facial procurem a doutora Renata que o resultado vocês vão ver é super positivo e acelera muito o processo de regeneração de nervo e esse desconforto que dá de queixo duro preso e de parestesia na boca excelente, e vamos sorrir, né? Como é que está aí? a hora já está assim, vamos ver, olha o sorriso da Maria Rosa aqui, fantástico, está muito bom e pessoal, a gente fez 20 sessões de eletroacupuntura para atingir esse sorriso, né Rosa? é, que estava bem torto, ele entortava bastante para a direita, né? é, muito legal, e só 20, foram 20 sessões para eletroacupuntura estou super satisfeita já muito bom, parabéns pela sua disciplina, viu? pelo seu carinho, e agradeço muito a sua indicação um grande beijo e vamos juntas, até mais, gente vamos lá, beijo e vamos lá, beijo e vamos lá, beijo e vamos lá e vamos lá